Como pode o monitorar impactar decisivamente no incremento substancial do desempenho? Então, me permitam contextualizar. Nós, enquanto empresa, atuamos na área de consultoria e na área de treinamento. Na área de consultoria, nós fomos especializados em gestão de equipes para alta performance. Ao longo de 21 anos, nós fomos fazendo cursos, nós fomos aprendendo com os melhores executores e fomos criando soluções que levassem as pessoas a executar cada vez mais e melhor. E nós fomos consolidando as nossas compreensões, o nosso aprendizado, no que nós chamamos de sete princípios de gestão de equipes para alta performance. Dizendo de um jeito mais simples, bem simples, e é claro que isso é uma metáfora, por favor, me compreendam. O ser humano tem botões e se nós apertarmos os botões adequados, as pessoas vão fazer o que precisa ser feito, vão ter altíssimo nível de execução. E nós consolidamos estes princípios em nomes e em conceitos breves. E como a gente usa na nossa metodologia muito a questão futebolística para ficar mais lúdico, mais envolvente, mais divertido, mais competitivo, nós denominamos esse princípio de marcação cerrada. Que princípio? Monitorar e crescer o poder das medições do incremento substancial do desempenho. E a definição mais simples que nós encontramos, que nós construímos, para explicar o que para nós é marcação cerrada, é definida em duas frases. Monitorar para executar, medir para corrigir. Se tu queres que alguma coisa seja feita, trata de monitorar. Se tu queres que alguma coisa seja feita, seja corrigida, me perdoem, trata de medir. Eu vou repetir. Se tu desejas que alguma coisa seja feita, trata de monitorar. Se tu queres que alguma coisa seja corrigida, trata de medir. Trata de medir. Estou com medo da bateria do meu telefone, que eu não tinha previsto usá-lo. Eu acho que eu vou interromper um pouquinho. Vou colocar para carregar, ok? Enquanto eu coloco aqui para carregar, vocês tomam um copo d'água, vão no banheiro fazer xixi. Será eu que vocês vão fazer? Me ajuda aqui, ó. Tudo enroladinho. Quando a gente tem as duas mãos é fácil, né? Quando tem uma complicou. Oh my God. Oh my God. Ok. Beleza. Está quase, pessoal. Está quase, está quase, está quase. Não vão embora. Vou ser rapidinho hoje. Eu sempre digo isso, né? Mas hoje vou ser mesmo. O tema específico é mais fácil um pouquinho. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Beleza, beleza, beleza. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vou soltar. Vai ficar uma tela bonitinha. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Aqui. Aí. Já volto, já volto, já volto. Vou colocar para carregar. Ai, 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 ai. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Estou voltando. Estou voltando. Depois vai ser bom que o pessoal edita tudo isso. Espero eu que edite. Não sei. Voltei. Voltei, voltei, voltei. Apagou a luz. Acendeu a luz. É hoje o dia, pessoal. É hoje o dia. Agora sim. Deixa eu ver se a bateria está carregando. Está carregando. Agora eu vou tranquilo. Beleza. Vamos lá. Repetindo. Pegando do ponto que eu parei. Monitorar para executar. Medir para corrigir. Então, eu gostaria que tu, líder, pensasse alguma coisa que a tua equipe não está fazendo agora, que tu já pediu muitas vezes. Eu gostaria que tu, profissional liberal, imaginasse alguma coisa que no teu escritório de advogacia, no teu consultório médico odontológico, que tu gostaria que acontecesse e que não acontece. Algum resultado que tu espera que seja melhor e ele não evolui. Pensa nisso, por favor. Pensa nisso, por favor. Eu também gostaria que tu, empresário, olhasse para o desempenho da tua empresa neste ano e visse se ela está de acordo. Tu, gestor, eu gostaria que tu olhasse para os rumos do setor que tu é gestor e se os resultados que tu esperaria do teu setor estão acontecendo. Coisas que não estejam acontecendo. Eu os convido para olhar para resultados, ações, atitudes, fatos que não estejam acontecendo. É importante para mim que vocês façam isso. Pensa aí agora, o que não está acontecendo. O que não está do jeito que tu gostaria que estivesse. E fica com isso aí guardado na tua cabeça. Porque eu posso te afirmar que se não está acontecendo como tu gostaria, provavelmente tu estás falhando em dois aspectos. Quais são eles? Não tem a devida monitoria e não tem a devida medição. Como assim monitoria, Marcel? É impossível que nós atinjamos um nível alto de desempenho de performance sem que, quando nós decidamos que tal tarefa deve ser feita, que tal resultado deve ser obtido, se nós não criarmos um mecanismo claro e ostensivo de monitoria. E de preferência, junto com essa monitoria, ou seja, vigiar, cuidar, observar, vigilar, como tu quiser chamar, de medir o tanto que isso está sendo feito. Eu gosto de dar muitos exemplos, mas eu vou começar com um que para nós é absolutamente simples, porque nós temos excelentes resultados em várias áreas de aplicação da nossa metodologia. Mas uma área especificamente, nós temos muitos resultados, que é qualidade do atendimento. Nós conseguimos melhorar muito a qualidade do atendimento. Se tu é empresário, tu quer que a tua empresa tenha um bom atendimento, um bom serviço ao cliente, fala conosco que a gente sabe como fazer isso. Então, muito comumente, as empresas nos procuram pedindo para melhorar o atendimento. E aí eu pergunto para eles, como é que está o atendimento? Eles dizem, oh, bom, bom. Aí eu pergunto, e como que tu monitora o atendimento? Como, qual é o mecanismo que tu utiliza para saber se o atendimento está bom ou está ruim? Aí a pessoa não entende o que eu estou querendo dizer. Ah, eu vejo ali se está bom ou está ruim. Sim, esse é um jeito. Mas e quando tu não está lá? E quando o gerente vai ao banheiro? Os atendentes, os vendedores, se sentem monitorados? E como que tu mede o atendimento? Eu pergunto numa reunião, quando vou fazer apresentação de vendas, apresentação para vender o nosso serviço de consultoria, tem cinco pessoas da empresa. Eu pergunto qual é a nota do atendimento da empresa. Cada um diz uma coisa, um diz sete, outro diz oito, outro diz nove e meio. Por que cada um diz uma coisa? Porque a empresa não tem um mecanismo claro de medição da qualidade do atendimento. Então por que monitorar? Simplesmente porque nós, seres humanos, não temos vergonha na cara. Simplesmente por isso, pessoal. Tu paga imposto por quê? Porque tu quer pagar imposto? Não, porque tu sabe que tu é monitorado, tu é fiscalizado. Pode chamar de fiscalização também, se tu quiser. Por isso nós pagamos impostos. Ou porque nós adoramos pagar impostos. Por que tu respeita o limite de velocidade? Ou melhor, quando tu respeita o limite de velocidade? Quando tem a iminência de uma fiscalização. Então percebam comigo, se nós, seres humanos, maduros, esclarecidos, bem informados, precisamos da monitoria da polícia e dos fiscais para pagar imposto e para andar no limite de velocidade, por que os nossos colaboradores não precisariam ser monitorados? Nós precisamos sim monitorar, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos dar a sensação para o pessoal da nossa equipe ou para nós mesmos que alguém vai ver o que não está sendo bem feito. Está claro? Não dá para ter a sensação que não dá nada. Não dá nada. Isso não dá para ter. Tem que criar mecanismo de monitoria. E tem que medir. Porque quando tu mede, tu tangibiliza, concretiza, coloca em números a realidade. Senão as pessoas vão dizer que sim, estão atendendo bem. Sim, estão atendendo bem. Quanto bem? De dez passos, que é o que nós trabalhamos muitas vezes. Quantos tu faz? Não sei. Pois então eu vou monitorar, vou medir e vou te dar uma devolução. Vou te mostrar o que tu está fazendo e o que tu não está fazendo. Ok? E agora? A partir do exemplo que eu dei, volta naquilo que tu pensou que na tua empresa não está sendo executado. Isso é monitorado regularmente? Existe um indicador e esse indicador que indica o desempenho nesta ação, nesta atitude, neste resultado. É medido regularmente, analisado regularmente? Senhores, isso é extremamente poderoso. Isto é sensacional. Nós começamos a fazer isso há muito tempo. E um dos inícios que nós tivemos foi trabalhando com vendas. Então a gente chegava nas empresas e as pessoas diziam que os vendedores não vendem. Eles só tinham pedido. Os vendedores não vendem. Eles só tinham pedido. E uma das primeiras coisas que nós fizemos, e também faz parte da brincadeira, que é o reconhecimento, a gente começou a dar comissão. E a venda não aumentava, não aumentava, não aumentava. E o Marcel e a sua equipe pesquisando, pesquisando, e o que acontece? Coloca a meta. E a venda melhorou um pouco. Mas o que faz meta? Mostra para ele diariamente o quanto ele está obtendo da meta. Mostra para ele diariamente o quanto é a sua comissão. E aí as vendas subiram. Por quê? Porque eles se sentiram monitorados e medidos. Mas eu não satisfeito e convidei a nossa equipe e um cliente a fazer uma experiência. Nós tiramos as comissões e deixamos só as metas e a monitoria e a medição das metas. E eu pergunto para vocês, em qual situação vendeu mais? Escrevam aí para mim. Quando nós implantamos comissão sem meta, comissão sem meta, comissão sem meta, ou quando nós colocamos as metas e tiramos comissão. Resumindo, o que impacta mais na venda? Quero que vocês me digam isso. Medir as vendas e mostrar diariamente ou dar comissão? É incrível, pessoal. Responde aí. Não estou vendo as respostas de vocês. Quero que pelo menos dois ou três me respondam. O que aumenta significativamente a venda? O que tem um impacto brutal nas vendas? Comissão sem metas ou meta sem comissão? Já vou responder para vocês, senão demora muito tempo. Foi surpreendente. O ato de monitorar as vendas, de medir as vendas, dar devolutivas diárias, alavancou mais as vendas? Sim, Fabio e Halber. Sim, colocar as metas, Guilherme. Mais do que colocar a comissão. É claro, quando eu coloco uma boa política de comissão com um bom sistema de monitoramento, é uma explosão. E quando eu tenho sete princípios de gestão de equipes para alta performance, é mais ainda. Eu estou falando de um princípio, que é a marcação cerrada, monitorar para executar, medir para corrigir. Então, quando eu pergunto para as pessoas, tu está oferecendo produto adicional quando eu estou trabalhando com equipe de vendas? O que eles me dizem? Sim, eu ofereço, sim, eu ofereço. Quando nós começamos a medir o número de oferecimentos, é assustador. Muitos vendedores não oferecem produtos adicionais e por isso a venda não acontece. Então, vem comigo. Vamos tornar isso um pouco mais simples. Vamos conectar um pouco com a tua realidade pessoal, de forma que tu possa ver o efeito das medições. Provavelmente tu esteja querendo perder peso. É o mais comum, né? Alguns não, mas tu esteja querendo perder peso. Como tu tem monitorado o teu peso? Como tu tem monitorado o teu peso? De vez em quando se pesa. Não, não pode. Tem que ter um regime rigoroso de medição. De preferência todos os dias. Sem exigência exacerbada. É para monitorar, não é para se cobrar. É para monitorar, é para saber. E junto com a monitoria, no caso de se pesar, tem a medição. Então, eu já ajudei clientes apenas a perder peso. Nada mais do que se pesar todo dia ao acordar, faz xixi e vai se pesar, para ficar mais leve um pouco. Só a medição. Só a medição. Então, agora eu quero que tu volte lá naqueles fatos, atos, consequências, resultados que tu gostaria que tivesse na tua empresa, no teu consultório, que não tem. Ia ver se tu está monitorando devidamente e se tu está medido. Se tem um número em percentual, um número relativo. Se não tem, meu amigo, esquece. E é por isso que os nossos treinamentos funcionam, pessoal. Porque as pessoas saem de lá, dos treinamentos, com um número. Especialmente o TAI, o APP. Vocês saem de lá com um número. Tenho que fazer isso. Tenho que quantificar. Quando a gente faz o planejamento, o plano estratégico de vida, quem não fez o TAI vai fazer, se Deus quiser. Vai sair de lá com o plano estratégico de vida e tu sai com um número para monitorar se está acontecendo ou não. Com um número para monitorar. E se nós formos ver a maioria das pequenas e médias empresas, não tem medições. Não tem monitoria. Faz uma reunião, combina que alguma coisa vai ser feita, mas não combina quem vai ver se aquilo foi feito. Não faz. Não faz. Nunca, pelo amor de Deus, nunca mais faz um combinado na tua empresa. Faz uma comunicação. A partir de hoje, não pode mais tal coisa. Se tu não deixar claro para as pessoas como isso vai ser monitorado, e dependendo da situação, como isso vai ser medido. No mínimo, monitorar. No mínimo, monitorar. Mas quando tu quantifica, ó, vou dar um exemplo. Ah, não pode chegar atrasado. Mas e tu monitora se a pessoa está chegando atrasado? E não confunde monitorar, fiscalizar, vigiar, controlar, dá o nome que tu quiser, com descobrir por acaso. Não é disso que eu estou falando. Descobrir por acaso não funciona. As incertas não funcionam. Ajudam, mas não funcionam. A pessoa tem que saber que ela vai ser vista uma vez por semana. Por exemplo. Medir a qualidade uma vez por semana. Façam isso. Nunca mais, nas empresas de vocês, façam, tomem uma decisão, sem determinar como aquilo vai ser monitorado, e aquilo vai ser medido. Tá.